Viemos até a Companhia 170 acompanhar mais um caso de Maria da Penha registrado na cidade de Uberlândia. De acordo com os militares, o fato ocorreu na rua José Miguel Saramago, no bairro Santa Mônica, onde um homem agrediu a mulher com vários socos. Então, vim lá de São Paulo, lá vem a mina aqui, tá ligado? E o que você quer saber? Respeito dessa agressão ocorrida aí nessa mulher? Não teve agressão, não teve nada, senhor. A polícia tá aí de prova aí, tá me soltando daqui a pouco aí. O senhor vai ver eu saindo pela porta da frente, que foi por onde eu cheguei. E assim, qualquer coisa, procura meu advogado lá em São Paulo, certinho? De acordo com os militares, você agrediu a mulher aí, deu um soco no rosto dela? Ah, eu não sou obrigado a levantar a prova contra mim, certinho? E qualquer coisa aí, de grande imagem, eu vou cobrar, certinho? Já foi preso antes? Houve uma ligação anônima no 190, dizendo que estaria ouvindo gritos, né? De uma pessoa do sexo feminino gritando pro socorro. Quando a guarnição chegou ao local, deparamos aí com a vítima, que alegra que foi agredida pelo autor aí, que segundo a mesma, ele havia desferido aí um murro, né? Na face lá do esquerdo dela. Tchau. Tchau. Tchau.